Bom dia galera do YouTube, beleza? Mais uma vez Daniel Vilela do canal Pomar em Vasos E claro da Ortobon, fornecedores de frutíferas aqui em Duque de Caxias Em frente a estação de Crem do Corte 8 Estou aqui mais uma vez para um vídeo de divulgação De uma frutífera muito boa, uma frutífera raríssima Uma frutífera que de jeito nenhum pode sair, acabar de vez E aqui o intuito desse vídeo é dizer que nós temos mudas disponíveis aí Futuramente E eu quero mostrar a matriz aqui do Cambucá da Praia O Cambucá da Praia que é uma frutinha pouco conhecida pela galera aí Quase ninguém conhece essa frutífera Eu tive o prazer de conseguir algumas matrizes Já forneci algumas matrizes E assim, o Cambucá da Praia é uma maravilha gente Eu estou ansioso, estava ansioso para fazer esse vídeo Eu não sei nem se a fruta está tão madura assim Não tenho experiência nenhuma com ela Mas note como ela é bonita As folhas delas se tornam ornamentais Aqui frutinhos pequenos Tem mais frutos por aí Que os frutos se camuflam pra caramba No meio dessas folhagens verdes Cheio de brotação nova Pode ser cultivada em vaso Uma excelente planta para vaso Eu coloquei nesse tonel de 100 litros Porque eu quero ficar aí uns Mais uns 10 anos sem ter que mexer nela Entendeu? E ela é muito linda gente Muito linda O Cambucá da Praia gente Ele era em abundância Na floresta nativa aqui mesmo Da Gestinga do Rio de Janeiro Espírito Santo E Bahia Também conhecida como Cabeludinha da Praia Só que o sabor não tem nada a ver Ela tem uma Aqui tem um frutinho de amadura Que a gente vai degustar ele Ela tem uns pelinhos A câmera não vai conseguir focar Não sei se dá pra ver aí Que o sol aqui está bem intenso Mas ela tem uns pelinhos assim Em volta da casca dela Mas não tem nada a ver Com Cabeludinha Uma informação aí Ela não passa de 5 metros de altura Plantada no chão No vaso ela fica limitada Você pode trabalhar Aplicar as técnicas de bonsai E manter ela sempre do tamanho Que você quiser Em vasos grandes Ela vai produzir aí De forma bem precoce Mesmo que seja uma muda pequena Uma muda aí Regerminada Plantada num vaso pequeno Num vaso médio Ela vai florescer E vai produzir Dentro de um ano Um ano e meio Ela é muito precoce mesmo Os frutos aparecem de Outubro a Dezembro E uma informação dela Ela aqui está em pleno sol Só que eu fiquei sabendo aí Segundo os fornecedores Pesquisas na literatura aí Ela vai melhor na meia sombra Os frutos vão ficar maior E mais saborosos Doces Isso aí O crescimento dela é bem moderado Adora solos férteis E bem grenados Não gosta de solo encharcado Ela gosta de solo bem grenado E o mais importante Essa espécie Ela está em extinção Então aqui Eu quero dizer Que a gente tem a obrigação De não deixar essa frutífera aí Desaparecer Do nosso Rio de Janeiro Espírito Santo Bahia E difundir ela aí Pelo Brasil todo Eu estou aqui Ansioso para provar Esse fruto Como eu disse Não sei se está muito maduro Porque ainda apresenta Algumas colorações verde Mas a ansiedade está demais Ele já está assim Já tem uns 5 dias Nessa mesma coloração Arranquei Vou provar ele agora Vamos ver se ele é isso tudo É a primeira vez Gente Que eu estou também Provando essa frutífera Essa aqui está Respectivamente pequena Mas ela dá frutos maiores Eu trouxe ela Plantei pouco tempo Não tem 15 dias Que eu plantei ela Nesse vaso grandão De 100 litros Ela estava num pote De 25 litros E aonde começou A vir com a florada Aí eu fui E passei logo Para esse vaso Sem mais delongas Vamos degustar E eu estou ansioso Para provar Essa frutífera Hum Hum Tem uma semente só Ela é bem doce Doce mesmo Gente Estou admirado A polpa dela Parece com a da jabuticaba Por dentro Bem sucosa Eu vou experimentar Essa casca também Vou ver se essa casca É comestível Uma semente E ó Aprovadíssima Eu estava aí Curioso Para saber Se era isso tudo mesmo Hum Deliciosa Sabor Não estou conseguindo Aqui Distinguir muito Esse sabor Não A casca Não é comestível Eu não gostei Muito da casca Não Mas a A polpa E aqui O caroço Hum Muito boa Gente Eu acredito Que ano que vem Quando ela for produzir Vai produzir em abundância Nós vamos ter um vídeo melhor Falando dessa Dessa frutífera Gente Aprovada Muito saborosa Estou feliz da vida Com essa aquisição Uma matriz Lindíssima Eu vendi Mais quatro matrizes Assim Eu vendi Uma que estava Com mais fruto Do que a minha Mas eu escolhi Essa pela Pela formação Da copa Agradou mais Ao meu ver E é isso aí Gente Cambucá da praia Vamos aí Preservar Essa espécie Que está em extinção Logo aqui abaixo Está aqui a frutinha Do mistério Eu canso de colher Fruta aí Dessa Dessa linda Frutífera Vamos fazer um tour Aqui pela Hortobon Laranja aí Pendurado A carambola mel Daqui a pouco Vai ter vídeo dela Porque ela está Em floração Carambola mel Considerada a melhor Do mundo aí Uma carambola Muito boa Fruta dos milagres Chegou bastante Eu acho Que eu mostrei Chegou uva aí Isabel precoce Já com fruto Não precisa você Fazer parreira Você pode usar Sua criatividade aí Para você Estar Colhendo uva Maracujá doce Esse é o Maracujá doce Então gente Eu não vou me alongar Muito não Eu estou aí Com o projeto A gente está sempre Fazendo vídeos Diferentes A Fizales Daqui a pouco Vai ter vídeo aí Passando rápido Por ela Batido Mas está Cheio de frutos Tá Quero ali Olha que coisa linda Pitanganando Cerrado Mini goiaba Daqui a pouco Vai ter vídeo também Mini goiaba Da Bahia Tá gente Aqui ó Já vingou frutos Daqui a pouquinho Vai ter vídeo dela Araçaboi Olha que lindo Esse araçaboi Gente Esse aqui Sempre vai ser O meu xodó Sempre Quem já provou E tomou o suco Disse aqui Sabe do que Que eu estou falando Temos mudas aí De pitanga Tuba Então é isso aí Gente Semana que vem Vai estar chegando Mais frutíferos Vai estar chegando Vamos colher aqui Uma Uma cerola E de repente Um figo O figo Não madurou tanto não Mas já dá pra comer A cerola ainda não dá pra tirar não Mas essa cerola acabou Que a cerola graúda E é isso aí gente Deus abençoe a todos Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Que botou esse projeto Na minha vida Agradecer aos clientes Da Hortobon A galera do YouTube Que tá sempre entrando Em contato aí Pra tirar dúvida Eu fico feliz Porque eu sei que eu tô Nas orações de muitas pessoas Pessoas agradecem a Deus Por ter me conhecido Nesse dia mesmo Uma pessoa Eu desejo as bênçãos Do Senhor Pra sua vida E isso não tem preço Gente Isso não tem preço Porque conseguiu Recuperar lá A jabuticaba Deixou ela mais bonita Através da poda Dei algumas dicas Então gente Muito obrigado por tudo Agradeço em primeiro lugar A Deus E é isso aí O sucesso da Hortobon Depende em primeiro lugar A Deus E depois a vocês Tá bom Aqui tem mais de 150 Variedades de frutíferas Hoje Mostrei aí O cambucá da praia E em breve Tá vindo novos vídeos aí Vou mostrar aí O araçapera Depois Tá bom Faça a sua O seu pomar em vaso Isso não é desculpa Eu não tenho espaço Não é desculpa Tem gente que já montou Um berau Num berau assim Já conseguiu Eu já montei Com laranja Limão Tangerina Jabuticaba E quem passava Ficava encantado Porque hoje em dia Espaço Não é mais problema Com a técnica aí De nós produzirmos em vaso Dá super certo Tá bom gente E outra Tem pessoas que perguntam Todo ano produz Tem frutífera que produz O ano todo E as que são Na sua época certa Vai produzir Olha a manga aí Em floração Uma sacola de muda Pequena Já produzindo Imagina num vaso grande Então Deus abençoe A todos vocês Vai estar aí Aparecendo no vídeo Meu WhatsApp Entre em contato Para adquirir mudas Quem for do Rio de Janeiro Ainda não estou Enviando para outros estados Mas quem sabe Futuramente Tá bom Deus abençoe Fui